Vamos falar do tempo agora, mais um dia de chuva na região sul do país. Tempestades com ventos fortes provocaram estragos em quase 50 cidades de Santa Catarina. Duas pessoas morreram. Há três dias chove forte em Santa Catarina, provocando estragos em várias regiões do estado. Hoje um temporal de granizo destruiu cerca de 60 casas no oeste catarinense. Alguns carros também foram atingidos. A gente só via coisa voando, era telhado, era placa, era tudo voando. Na zona rural de Chapecó, o telhado de uma granja com mais de 5 mil frangos desabou. Em Joaçaba, os fortes ventos arrastaram este banheiro químico em direção aos carros estacionados nesta avenida. Em São Carlos, também no oeste do estado, um agricultor morreu depois de ser atingido por um raio. Ele chegou a ser socorrido pelos parentes, mas não deu tempo de chegar ao hospital. A Defesa Civil decretou situação de emergência em Tubarão, no sul do estado. Um morador da cidade registrou a força do vento destelhando esta casa. O litoral sul de Santa Catarina sofreu um tsunami meteorológico, quando nuvens carregadas e fortes ventos avançam sobre o mar e formam uma grande onda. Já são mais de 48 cidades prejudicadas pelas tempestades. Mais de 6 mil pessoas foram afetadas e mil casas atingidas. A Defesa Civil alerta que os ventos devem continuar até amanhã no estado. Uma cidade debaixo d'água, mais da metade de São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre, foi atingida pela enchente. Rua, carros e casas estão inundados. E famílias inteiras usam barcos para fugir das áreas mais afetadas. A gente escapou, tem a vida, né? A gente fica triste. Já são centenas de desabrigados e desalojados, todos acomodados em um ginásio municipal. A gente fica aqui, ó, desacomodado, com tudo espalhado, né? Monte Negro é outra cidade cortada pelo rio Caí e o cenário de enchente se repete. Nós estamos na principal avenida da região central. A água chegou neste ponto porque os bairros ao redor já estão inundados. É daqui que partem os barcos do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate de pessoas ilhadas. Hoje, então, a minha equipe já resgatou em torno de 40 pessoas e nós estamos indo pegar mais uma cadeirante. Em todo o estado, 46 municípios sofreram prejuízos. 1.300 casas foram atingidas. 2.300 casas foram atingidas. em Curitiba e de 39 em Teresina. Amanhã, São Paulo pode ter a maior temperatura do ano, com os termômetros marcando 36 graus. Em Campo Grande, faz 37. Em Fortaleza, 33. Porto Alegre tem dia muito chuvoso e máxima de 23 graus. Onde os temos aqui. Vamos lá.